Não quero soar como um previsor de mercados e afirmar que há um momento certo para comprar ações. O melhor momento para comprar ações será o dia em que você estiver convencido de que encontrou uma mercadoria sólida por um bom preço, tal como em uma loja de departamentos. Ou seja, é quando você achou, não é o momento. Esse tipo de pergunta que as pessoas fazem com frequência é igual àquela que ele falou, eu não sei se foi nessa leitura ou na outra semana, que ele fala assim, que a pessoa é uma autodeclaração de que a pessoa é um iniciante. Ah, será que agora é uma boa hora de investir em ações? Quando a pessoa pergunta isso, se você tem isso na sua cabeça, saiba que você já está começando 100% errado. A sua entrada no mercado, a sua chegada no mercado já está completamente errada. Você já está com a expectativa equivocada, você já não sabe o que está fazendo e você pode mandar fazer um carimbo. No chaveiro faz carimbo ainda, existe. Você manda iniciante, aí você bota na testa e olha no espelho. Ah, então o iniciante não deve fazer isso, a não ser que seja para aprender a comprar, vender e tal. Aí vai, vem, não sei o quê. Aí tudo bem, aí você está tendo outro ganho, aí você está fazendo um curso. Mas fora isso, não tem o melhor momento. Isso não existe. Ninguém sabe, não dá para adivinhar. Então a gente tem que ter muita, muita, muita maturidade com isso também. Muita tranquilidade. Então essa é uma pergunta que é feita de maneira recorrente. E toda vez que é feita, eu vejo, tem pessoas aqui que nunca investiram em ações. Porque essa é uma pergunta de quem nunca investiu em ações. Da mesma maneira que tem gente que fala assim, ah, estou só observando para ver como é que vai ser, esperando o momento certo. Meu querido, não existe.